E aí, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no nosso Brás. Ó, tô gravando de manhã pra vocês. Ponto de referência, shopping total e hotel total. Ó, tá vendo aqui aquela torre ali? Ali é a parte do hotel e aqui a parte do shopping, tá? Essa rua aqui na lateral é a Rodrigo de Santos e essa rua que tá vindo aqui os carros é a João Teodoro. Você segue aqui sentindo a esquina da Rodrigo de Santos. Gente, ah, deixa eu dar uma outra informação pra vocês. Saiu naquele vídeo do Uber no Brás, né? Mas essa parte aqui é excelente pra vocês solicitarem Uber, tá bom? Que fica mais tranquilo, eles param com calma, mesmo o dia da semana, né? Eu tô gravando no sábado, mas mesmo o dia da semana que tem aquele fluxo intenso, né? De carros, você consegue sim solicitar Uber aqui na frente do total, tá bom? Ó, vou gravar pra vocês na feirinha da manhã da Rodrigo... Ai, esse conjunto bonitinho, vou apagar o cartão. É, gravar aqui pra vocês. Gente, tenham muito cuidado, é... Porque essa rua aqui, ela tem um fluxo muito grande, tá? De carros, de van, de moto, de carreteiro, de bicicleta. Então, quando estiver comprando, né, olhando mercadoria, presta atenção, toma muito cuidado, senão você pode se machucar, tá bom? Essa feira aqui, gente, ela rola todos os dias. Vou dar atualização pra vocês sobre o que aconteceu essa semana. Infelizmente, os ornecedores foram muito perseguidos, né, pelo Rapa. Olha os carreteiros que eu falei pra vocês, menino. Eles foram muito perseguidos, né, pelo Rapa. Então, quase não teve feira essa semana. Infelizmente, gente, é isso. Não tem o que a gente fazer, né? Porque o pessoal fica correndo do Rapa, com medo de perder mercadoria. Mas essa feira, ela acontece de segunda a sábado, mais ou menos de sete horas, né, seis e meia aí, até meio-dia, ou um pouquinho antes, dependendo do movimento. A gente tá só, não tô nem conseguindo ver se tá focando, ó. Mas deixa eu mostrar aqui os condições pra vocês. Esse daqui é no Rio. Olha que legal, gente, o shortinho embaixo. Gente, eu não tô enxergando nada, capa, pessoal. Ó, o cropped, ele tem elástico na parte de cima, na parte de baixo. Aqui, o short saia, ele tem esse detalhe aqui do cintinho, ó, pra fazer a amarração. E tem bojo, tá? Nossa, mas eu amei que é shortinho. Oi, amigo, tá quanto o conjunto? 55, amigo. Ó, gente, 55. Ele tem tamanho? Tem PMG. Olha, gente, PMG. Aqui as opções de cores, ó. Olha, amei, viu? Olha o fluxo, como tá bonito. O G tá vestido no que número, amigo? 42. Ó, gente, o G tá vestido no 42, tá? Bacana que tem opção de IP aí pras manas que, né, querem tamanhos pequenos, ó. Ó, gente, pra envio no ônibus, 5 peças e já tira a print aqui do cartão. Ah, ali tem uma loja de jeans que eu acho que é 30 reais. Pera aí, deixa eu tentar passar. Será que tem abertura ali? Tem. Olha, gente, eu vou perguntar se tem grade. Olha, gente, 30 reais, ó. Mini saia. Mini saia. Temos saia cargo, que é tendência agora. Temos também jaqueta plus. Temos calça plus. E os tamanhos vai do 46. Oi, amiga, bom dia. Aqui tem que comprar grade? É grade, né? Tem cartãozinho? Ah, e pra envio no ônibus, são quantas peças? Assim do caminho. Ó, meninas, aqui, algumas opções dos jeans. Aí a grade aqui, qual é a numeração, amiga? 36 e 46. Ó, manas, do 36 até o 46. Tem muitas opções de lavagens. E os shortinhos, amiga, é quanto? 426. E a grade é a mesma coisa também? A grade 10 peças. Ó, gente, a grade 10 peças. Tem modelinho cargo, tem modelo de sainha também, tá? E eu vi que tem alguns modelos de saias, ó. Que servem aí pras manas na moda evangélica, tá? Ó, aqui o contato pra vocês. Gente, faz envio a partir de mil reais, tá? E precisa comprar na grade, tá bom? Quero comprar. 15 reais o cropped, gente. Ó, tecido duna. É tamanho único, né, amiga? Ó, tem o detalhe de amarração nas costas. O tecido pipoca tá quanto? Olha, gente, 15 reais também o pipoca. Olha só. E tem muitas opções de cores. Gostei, gostei, ó. Tem cores tanto do pipoca quanto do liso. Essa aqui do lado também é sua? Também? Ai, que lindo! Gente, olha esse achadinho aqui. Meu Deus! Gente, 30 reais. Estampa Inspiração Farm. Gente, desculpa, não tá conseguindo mostrar bem. Vocês estão vendo aqui, né, ó. Do meu lado, passando a galera. E os carros também, tá? Na parte das costas tem lastex. A alcinha é regulável. Gente, eu amei. Tem bojo. Ó, aquele modelinho que tem uma abertura aqui. Nossa, gente. O melhor achado da feira de hoje. Ó, o vestido. E os croppeds. 3 por 100. A Shimizy. Ela é aquela que tem o... Ai, gente, não vou desmontar, mas dá pra ver, né? Até aqui, ó. Ai, gente. Ó, ela tem o lastex na ponta, tá? Amiga, a plus size é quanto? 40 e MG 35, 3 por cento. Ó, gente. O 40. Essa daqui é MG 35 ou 3 por cento, tá? E esse vestido aqui vai ter mais estampa dele? Água, pó. Ai, que bonito. Ah, esse aqui já é no Viscolinho, né? Nossa, essa tá linda. E tem a Clarinha também, né? Nossa, que bonito, amiga. Já vou levar uns pra mim. Nossa, que bonito, gente. Amiga, você faz envio no ônibus a partir de quantas peças? De ônibus a partir de 10 peças entrega. 10, né? Ó, meninas. 10 peças. Qualquer modelo ela já entrega, tá bom? Ó, já tira a print aí. Agora eu vou levar aqui os meus. Eu vou querer tudo nesse crepinho aqui, tá? Você me dá dois desse e dois desse daqui. Ah, achei a mulher do macacão. Será que é a mulher? É a mulher. Ó. Nossa, esse aqui tem até G1 agora. Gente, ele é no linhão, tá? Ó, gente, esse modelo ele fica lindo no corpo. Já tem... Esse aqui eu levo há muito tempo pra minha loja. Esse modelo aqui. Ó, ele... Só que na época eu acho que eu só levo em tamanho único. Ó, ele tem bojo. Ele tem o lastex na manga, tá? Fica muito bonito o decote dele. E veste super bem atrás, tá? Ele não é jogger, mas também não é pantalona. Ele tem um corte mais reto. O macaco tá quanto, amiga? Ó, gente. 55 reais no tacado. Ele acompanha a faixinha. Na verdade, a faixinha ela é fixa, tá? Pra fazer marcação na cintura. Vou tá falando um pouquinho, ó. Por causa do som aqui atrás, tá? Ó, e tem muitas opções de cores. Tem um cortinho dele também, amiga? Vai chegar, né? Aí o cortinho tá quanto? Ó, gente. Aí o cortinho é 50, tá? Aí a gente tem o short saia também, ó. De couro. 40 reais. O short saia... O macaco ele tem tamanho, amiga? MG, né? Ó, a gente é MG. E o G1 é quanto? Ó, gente. O G1 é 65, tá? E olha só que linda essa saia. Nossa, é um couro mais grossinho, ó. Shortinho embaixo, tá? Ela tem bolsinho na frente. Atrás ela é lisa. E a saia tem tamanho também? É. MG? Ó, gente, MG, tá? Aí, amiga, pra envio no ônibus são quantas peças? 6. Ó, gente. 6 pecinhas já manda, tá? Ó, tira a frente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também o que tá super em alta agora. Que vem com tudo, tá? Nessa estação. É brilho, né? Esses... Eu não sei como é o nome dessas aplicações aqui. É Strass, que chama? Acho que sim. Tá? Ó, essas peças aqui. As peças com bordado. Vem com tudo, tá? Principalmente os bordados... É... O que eu tô vendo mais são nas blusas, por enquanto, tá? Mas eu acredito que mais pra frente, né? Vai vir vestido, muitas outras opções. Essas blusas com pedrarias também, super em alta agora. Podem investir aí pra loja de vocês. Oi, amigo, bom dia. Essa daqui tá saindo quanto no atacado? Ó, gente, R$70. Lembrando que é loja de chinês, então tem em grade completa algumas peças do P ao G e outras do P ao GG, tá bom? E tem também, ó, essas flores aqui. Que por enquanto também eu já vi em blusa. Já vi em vestido, mas era vestido de marca, tá? Então eu acredito que mais pra frente a gente vai ver bastante pelo braço também. Ó, as pedrarias nos shorts. Nossa, que coisa é grossa. Ó, os bordados e muitas blusinhas com aplicações, ó. Nossa, que vestido lindo ali, o branco, né, gente? Ó, e as pedrarias, gente, em tudo que é tecido, tá? Isso aqui é tipo um tricôzinho, um tricô misturado com alguma coisa. É, já vi também no tricolinho, tá? Ó. Muitas opções, tá? Olha só que linda, ó, as aplicações da manguinha. Vou pegar aqui o cartão pra vocês. Quanto que tá saindo os vestidos aqui no atacado, amiga, esses bordados? 170. Ó, gente, 170. Tem modelo de lese, tá? Tem muito modelo lindo. Olha esse lese aqui, que lindo. E olha mais luzinhos, ó. Agora aproveita que ele não tá brigando com ele pra mostrar mais pra você. Olha só que bonito. Descoraçãozinho também. Olha esse modelo que lindo. Ó, aqui o contato da loja pra vocês. E o fornecedor faz envio a partir de 10 peças e você pode variar. Olha que bonito. Ô, amigo, tá saindo quanto? Minha amiga, 50 atacado ali. Ó, gente, 50 reais num atacado. Tem esse modelinho aqui, ó, que ele tem babadinho lá na alça, tá vendo? Ó, super bonito. Modelinho midi. E esse daqui? Também. Ó, gente, também. Esse aqui já tem o busto trabalhado no lastax e a manguinha solta. Envia no ônibus? Isso, amigo. Olha, gente, que lindo. Amei. Mas tira aí. Com licença. Ó, a gente vai vestir aí até 1,42 tranquilo, viu? 42, 44. 44, né? Verdade. Ó, as opções de cores, tá? Ele fica bem aqui na esquina da Rodrigues. Tu sempre monta aqui, né? Pode ser dancidas. Ó, gente, sempre na rua da Rodrigues com a Henrique Dias, tá bom? Ó, tem estampa floral também. Você tem cartão, amigo? Pode pegar meu número. Pode ser. Ó, gente, opa, deixa eu ver se vai aparecer aí. É a DDD 11983142944. Aí, amigo, quando o pessoal for fazer Pix, qual é o nome que vai aparecer lá? Rosa, amiga. Rosa, né? Isso. Tá bom, obrigada, viu? Boas vendas. Tchau, tchau. Ó, gente, aqui vocês encontram muitas opções de bolsinhas também, tá? Toda parte da feira... Oi, amiga, tudo bom? Você tem cartãozinho? Não tenho. Gente, se quiser adotar meu número... Essa daqui tá saindo quanto, amor? 35, meu amor. Olha, gente, 35 reais. Tem umas que não dá pra mostrar pra vocês, tá? Porque é réplica. Mas eu vou mostrar outras aqui, ó. Nossa, gente, eu amei o precinho aqui das brilhosas, tá? Você sempre monta aqui? Sempre, mulher. Segunda a segunda. Gente, tem muito modelo bonito. É que realmente não dá pra mostrar por causa das marcas. Mas aí você tem catálogo lá no Instagram? Tem. Na grana não, é só o WhatsApp. No WhatsApp, né? Isso. Cadê o seu número? Falar pra gente. Pode anotar, hein, mulher. Não, é porque eu tô gravando pro YouTube. 119-58-38-2699. Repete, por favor. 119-58-38-2699. Pode chamar lá. Aí as minhas que chamarem você, você faz envio a partir de quanto nos ônibus? A partir de 10 peças já envio no ônibus. Aí quando forem fazer... Aí se for no atacado, sai 3 por 100. Top. Sai 33,33 cada uma. Aí tem que ser 3 cada modelo, né? Do mesmo modelo. Não, pode ser qualquer modelo. Pode variar. Muito bom. Aí quando as minhas forem fazer pics, qual é o nome que aparece lá? Daiane Souza da Silva. Tá bom, meu amor. Obrigada e boas vendas, viu? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, manas. Que vendedora simpática, né? Amei ela. Espero que vocês comprem muito com ela. Porque nossa galera que fica assim, né? Ambulante aqui no Brás. Rala muito. Todo mundo rala muito, né? Mas espero que vocês comprem com ela pra dar essa força, tá bom? Manas, quem precisar de assessoria? É só chamar a gente lá na assessoria das manas. Vou deixar o contato aparecendo pra vocês. Que a gente compra e envia. Já começa a se preparar pras vendas de final de ano. Não, tô falando pra ninguém fazer empréstimo, tá bom? É somente ir comprando conforme a sua necessidade. Vai se preparando, vai estudando sobre tendência. Analise o que vendeu mais ano passado na sua loja. Principalmente das peças atemporais. Pra que você consiga fazer investimento na sua loja. Não é um investimento assertivo pra suas vendas de final de ano. Não deixe pra última hora. Você sabe, final de ano as coisas ficam mais caras, tá bom? Então, se prepare. O mundo é das empreendedoras preparadas, tá bom, manas? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo e até amanhã. Tchau.